e aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e novamente black order 3d então como o vídeo foi pelo menos pelo meu ver foi bem avaliado né eu vou continuar fazendo uma gameplay desse jogo na primeira tinha ido estava demonstrando estava demonstrando como era o jogo né aí foi essa primeira aqui é que vocês não podem ver na que só tem que clicar para continuar então vou na segunda aqui para demonstrar para vocês para continuar a game play né é gol deixa carregar que é bem rápido não demora muito para carregar né então já carregou ok olha lá está mostrando onde aonde que eu tô eu fui aquela primeira de baixo ali agora eu vou a de cima que é o área 1 a parte 2 da área 1 né deixa apertar aqui tá falando a arma que eu tenho então vou apertar ok que vai começar o jogo e carrega carregou então eu tenho que apertar aqui para assumir esse negócio da tela então vamos continuar ok anda opa que isso aqui não é nada ele é meio ruim assim mesmo então ok eu tenho que matar esses cara que estão aqui eu tô com essa arma melhor que é mais rápido mata esse ali mas esse aqui eu acho que já está acabando tá vendo mais esse aqui é só eu não vou trocar aquela arma que aquela arma ali em cima é mais fraca não tava me acertando e acabou acabou então vamos avançar e como eu falei no outro vídeo eu gostei muito desse jogo só que não tanto por exemplo aqui eu quero dobrar aqui ó ele olha só que ele anda eu vou ter a metade do touch ele não anda muito nada muito não ele não mira o suficiente e deixa eu tocar nisso aqui e a não é aqui no meio aqui e pronto agora eu tenho que avançar lá pra frente né e aqui eu já peguei duas estrelas e eu já tinha ido esse jogo essa fase aqui e aí se eu tô repetindo por causa que eu tô fazendo a gameplay completa e mata aquele tira e esse jogo tá sete reais na loja e é no outro vídeo eu falei que ele e ele não esse jogo não talvez ela não é distribuidor nome do distribuidor a gente entra lá e tem dois jogos dois jogos que são uma cópia do original que são uma cópia do original que é o survival craft e o ski hell eu também falei que esse jogo dava de vez em quando mais lag que foi essa aqui que vocês viram agora essa também ó tá dando lag é do jogo mesmo pois é lá no distribuidor tá deixa eu pegar aqui aí que aí já vai passar pronto passei dessa fase o que eu ganhei aqui conectando sei lá o que visualização é deixa eu carregar isso aqui o watch e deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver se eu vou mais uma aqui legal é agora ok eu lembro disso pois é eu passei dessa agora deixa eu ver que eu ganhei não tá bom deixa é tenho mil e pouco que eu ganhei score é tem que arranjar aquela lá de cima que já tinha ido mais eu vou essa daqui agora deixa ela abrir e aqui vai mostrar agora onde que eu tô pra jogar né é olha lá onde eu tô aí ó tá mostrando aí ó não o rio e é isso mesmo deixa eu apertar ok e como a primeira é a gente tem que chegar lá numa parte ficar tirando nos inimigos e eu ando aqui ó é diferente muda um pouquinho mas é praticamente a mesma coisa é já avancei bastante para ver como é né vai aparecer esses caras e lá na frente a mesma coisa o jogo é assim é que é fácil ele não é difícil não é bem é quer dizer no começo é difícil né que começa com uma arma ruim aí vai vai melhorando né você pega o o dinheiro do jogo e comprar arma melhores e essa aqui foi quatro mil parece eu acho é um quatro mil seis mil que eu tô jogando agora ela quando a gente comprar ela não compra só essa arma que ela vem e ela vem com outra aqui em cima aqui em cima ó ups caramba muda muda e se matar logo esse aqui e essa aqui ó eu mudei aqui agora e ela é tipo um foguete sei lá um deixa eu voltar para ela para outra pois essa arma é boa só que ela é lenta ok já apertei aqui ah é apertei então vamos avançar aqui é só isso aqui a gente já passa mata esse cara aqui é que tem que matar logo aquele ali que tem um foguete aí eu volto para isso aqui foguete olha um drone lá e aí maldito oi caramba ele está me acertando ok e é bem fácil e é que ele ali é meio difícil acertar ele acertei o que é que ele é um robô é é um drone e eles são muito fortes então quem tem que matar logo eles é só esse que falta acabou então vamos continuar deixa eu apertar aqui e pronto passei da fase como eu falei é bem fácil né é aperta ok eu ganhei 1.394 deixa eu continuar deixa eu carregar pois é deixa eu voltar aqui que eu já vou é a terceira área aqui nessa terceira de baixo mas eu não vou apertar nela senão eu vou entrar no jogo pois é galera deixa eu voltar mais um pouquinho aqui pois é galera este é o black order 3d como eu falei ele está 3 3 não é 6 e 99 é 7 reais praticamente quem quiser baixar vou deixar o link na descrição para baixar para comprar né e também quem quiser visitar o nosso blog que é o como é a housewp.blogsport.com.br quem gostou dá um joinha e quem quiser se inscrever no canal se inscreva quem quiser compartilhar também compartilhe valeu galera e muito obrigado